E fala aí galera que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez que eu estou trazendo Little Inferno Eu estou gravando o áudio aqui por cima porque o animal aqui esqueceu de apresentar o jogo ontem Então confere o vídeo aí, o joguinho é bem bacana e vamos pro vídeo Que é basicamente um jogo onde a gente tem que queimar tudo, mas eu não posso falar alto porque já são 11 horas e eu moro em condomínio E se eu ficar falando alto meus vizinhos vão querer comer meu cu, então acho que não seria uma coisa muito agradável Realmente não seria muito agradável Então vamos começar o jogo aqui sem falar alto, só que tem um probleminha, eu não sei ler inglês, eu não sei falar inglês e meu jogo está em inglês Tudo não é uma maravilha, não é mesmo? Então vamos ter que jogar em inglês assim mesmo Eu já sei mais ou menos como funciona o jogo, então não vai ter muitos problemas Só de vez em quando e um pouco na historinha, porque eu não vou saber traduzir pra vocês Mas vamos que vamos, já vamos queimar esse primeirinho aqui que é tipo um tutorialzinho né Só ensina que a gente tem que queimar essas coisas aqui, tem que botar fogo E também tem que ir fluminense e também tem que ir flamengo Foi piada galera Chegou uma cartinha aqui, congratulations É, onde... eu não sei ler inglês, então eu vou pular essas partes Tá beleza, tem como a gente já queimar a carta dela também, vai pra lá E os termos e condições também Vamos queimar tudo aqui E não esquece, não pode falar alto, ó Baixinho, baixinho Tem que falar baixinho, abaixa Ó, a gente já vai pegar as moedinhas aqui, já 15... Nossa, a gente tá ficando rico em outra carta Goodness Nossa cara da velha, ó Tô precisando de ajuda, me ajuda E eu ganhei um catálogo, se eu não me engano tem 7 catálogos pra gente liberar Deixa eu dar uma olhadinha aqui É, são 7 catálogos pra gente liberar E a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que comprar os itens, queimar eles E ganhar dinheiro pra gente comprar mais itens Basicamente é isso o jogo, o jogo inteiro Mas é da hora, vocês vão ver Eu vou comprar, eu tô com 17, vou comprar esses 3 aqui Cada um custa 5 E ele fala o tempo que ele demora pra chegar E explica um pouco sobre o item, mas... Né, nós não somos um... Ah, eu não sei falar, mano Plurig... Polig... Polig... A água resolve tudo Tá, nossos itens já chegaram, já vão quebrar as caixas Vou botar aqui, eu vou queimar tudo Queimar tudo Olha que dó, a carinha tá feliz, ó Pera aí Não pode queimar ele feliz, né Tem que deixar ele... Deixar ele triste Queimar tudo Ah, tem mais letras aqui Ah, virou pipoca Ó, tem uma aranha aqui que dá moeda também Nossa, moleque, nós tá ficando ricos em 22 já Deixa eu bater essas coisas pra virar brasa logo E começar a cantar, fazer rima aqui, né Porque vai virar o Fábio Brasa Vou parar com essas piadas Tá, a gente tá com 22 Já dá pra gente comprar mais coisas Que chegaram novas Esse... Esqueci o nome disso daqui Um cartãozinho Um imãzinho aqui E se eu não me engano, aqui em cima tem os combos Aí que vai complicar um pouco as coisas Por quê? Porque os combos estão em inglês Claro que esse primeiro aqui não precisa nem falar inglês Pra saber que é... Eu não sei o que que é isso daí É Bike Piratas primeiro Só que os restos tá tudo em inglês, né Todos estão em inglês E eu não sei Então eu vou tentar dar umas traduzidas em off E depois eu resolver o combo gravando Então eu acho que não vai ser muito problema a gente jogar em English Eu acho que já chegou meus itens Já chegaram meus itens Vamos fazer dinheirinho, dinheirinho Bota aqui E queima, moleque Vai Eu vou até umas graninhas ali Tá, ó esse dinheirinho aqui que a gente pegou Essa cédula zinha Ela vai funcionar pra gente Quando quiser que o item vem rápido, né Porque tem uns itens que demoram mais tempo Que esses de início Então a gente usa a moedinha pra gente diminuir o tempo Pra ele chegar em uma entrega rápida, sabe Em Sedex Tá, chegou mais duas cartas aqui Infelizmente a gente não vai entender a história, né Do game Porque tá em inglês Mas O importante é se é jogar Só jogar mesmo Um minuto Desceu errado Aí damos uma caixinha, ó A foto da Sommeone Office Sommeone Sei lá, o que que é isso Vamos queimar também, né Ela tá com uma cara de muito Alegre Que não tá nem um pouco assustada, não é mesmo Então Vamos queimar também A cartinha dela Que a gente já tá com 27,32, mano Opa, peraí Caiu uma moedinha lá, hein Vou deixar a moeda pra trás, não, mano Beleza O que a gente não comprou ainda Sleeping E do Vou comprar esse bonequinho de madeira Que parece aquele bonequinho do Guardiões da Galáxia Galáxia Que analfabetismo Vamos comprar essas baterias também Vou comprar esse daqui Que é o que? Um tijolo? O que que é isso? Vou comprar também Dá pra comprar esse bonequinho Ah, olha aqui Aqui já tá o Pirata O Pirata E a Bike Se eu comprar esses dois Dá pra mim fazer o combo O primeiro combo Bike e Pirata Ó, a gente até tá indo Um progresso aí, não é mesmo? Vamos pegar esse daqui Vamos colocar as bateriazinha aqui Eu vou colocar o bichinho Nossa, o bichinho é grande Em cima da bateria, ó As perninhas dele mexendo Caraca, velho Tá, vamos colocar o resto aqui também Esse tijolão Nossa, esse tijolão não quebra tudo Eu achei que ia quebrar O bichinho não quebrou Ó A gente faz Hello, it's me again It's my like Someone's burning São fatos da vida A gente tá fazendo Uma arte Uma obra de arte, ó Caiu Não ficou bem Mas vão queimar tudo Queima Nossa Ah, a pilha explode Por isso que explodiu Tá, vamos pegar a moedinha A gente já está com 44 Já estamos dando um progressinho Já de início aí No primeiro vídeo, né? Deixa eu fazer tudo Virar brasa aqui Pronto Vamos voltar no catálogo E eu vou tentar fazer O combo da bicicleta E também Eu já vou comprar Hum Eu vou estar meio fazendo isso aqui Porque meu celular Tá na frente Da tela Eu vou comprar esses Bagalume aqui Porque vai que o Polo Aparece aí, né? Começa cantar pra gente Vou beber água Pra passar essa piada ruim Beleza Vamos tentar fazer o combo Porque já chegaram Deixa eu limpar isso aqui, mano Vai pra lá Tá Tá, você fica aqui Nossa Fica em cima da bike Meu Deus do céu Vai Vai dar um combo Moleque Eu sou um English nato Sou benigno Eu já poderia viver Nos Estados Unidos, ó De buenas Eu vou colocar aqui em cima Nossa Não pegou fogo Agora pegou Chegou outra carta É meu again Ha 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 E devolvendo uma carinha triste Vai entender Não é a cara da mina Não é? Tá E... Mano Dá câncer Só de... 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 De ler o meu inglês, né? É... Drei De ler o meu inglês Envelope Ah, ela tá pedindo um item Ela tá pedindo um item Mas qual item? Deixa eu ver o nome aqui Envelope Ah, eu acho que... Firefleers Eu acho que é esse item aqui Que ela tá pedindo Vamos voltar lá Vou aproveitar pra comprar Esse quadro Ué Ah, é um monte de quadro Diferente Ah, dá pra me pegar A foto minha My pictures Eu vou pegar Esse joguinho aqui Que eu joguei com o mate Mano Vou comprar E essa bola de pelo Cadê o... Ah, deixa eu ver Aqui, sair daqui mesmo Mensagem mandada Eu acho que era isso Se não for Eu perdi 10 De dinheirinho, né? Fazer o que? São... São fatos da vida, né? Ó, dá pra engastar Pra me cortar o tempo Mas falta o que? 10 segundos Eu vou deixar Já chegou uma cartinha junto Antes de eu ler a cartinha Eu vou queimar A foto do meu joguinho Com a bola de pelo Opa, aranha Acho que vou deixar a aranha desse Nossa, que é um monte de aranha Queima, queima tudo Vou deixar a aranha descer Vai que ela me pica, né? Eu ganho poder Nunca saberemos disso Vamos ler a cartinha Ok, thanks Ah, eu ganhei um coração Vou queimar o coração É uma boa ideia Vamos ver o que a gente vai ganhar Nossa, 20 A gente gastou 10 Pra comprar o pote de vagalume pra ela E ganhamos 20 Então o que a gente vai fazer Vamos ver outro combo aqui Mas vai ficar Para o próximo episódio Porque Esse episódio aqui foi Mais uma intro aí pra vocês E porque já é mais de meia-noite Quase meia-noite, né? Então o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Está tudo na descrição Tem Twitter, tem Snap Tem tudo aí Dá uma conferida E deixem nos comentários Se vocês querem Que isso daqui vire uma série E eu queria agradecer aqui pra vocês No final do vídeo Obrigado Chegamos a 40k E ano que vem, moleque O sonho, o objetivo É a plaquinha Então vamos que vamos Obrigado de verdade Que vai dar outro Feliz Natal Atrasado pra todo mundo aí E vamos que vamos Que essa semana Vai ter vídeo pra caramba, moleque Nossa, que delícia Falou E até a próxima, tchau